Eu estou em 2010, porque em 2010 a gente chegou num momento também de ter, além do Hadoop, uma segunda tecnologia impactando o mercado, que é a tecnologia de nuvem, que veio com uma promessa e com uma entrega muito forte em termos de democratização do poder computacional, escalabilidade, segurança. E aí isso turbinou o nosso Data House, turbinou o nosso Data Lake e despertou uma nova onda de modernização desses artefatos. E agora eu vou falar mais de arquitetura com vocês e vou falar um pouquinho também de ferramenta. Olha só, lembra que lá nos slides anteriores a gente tinha origem de dados, integração, ação, persistência e apresentação. Com a disponibilidade de serviços em nuvem, eu já fiz uma primeira modificação nessa arquitetura aqui. Então basicamente, os quadros na cor clara e em branco é o seu desenho, o seu desenho de arquitetura. Em vermelho, tecnologia. Então, neste primeiro exemplo, para provocar a todos vocês que estão comigo até agora, eu trouxe um Data House com tecnologias modernas em nuvem e adicionei um componente novo que nós não tínhamos antes, que é uma persistência de objeto. Então, na integração de dados, eu estou colocando um ETL em nuvem, já estou adicionando e pegando carona com os benefícios de um armazenamento de objeto, porque eu quero ter dados diferentes. Eu quero trazer imagem, vídeo, quero ter XML, quero ter JSON, quero pagar pouco por isso. Então, colocamos ali um elemento de arquitetura de persistência em objeto. Um object store, o bucket, o balde de dados, ele grava qualquer coisa que você quiser por um valor financeiro bem atraente. O nosso Data House, eu libertei ele daquela compra de hardware tradicional e trouxe elementos muito mais modernos se eu utilizar o Autonomous Data House, que é totalmente gerenciado, tem Machine Learning na sua operação, que você vai estar se autotunando de uma forma constante. E aqui eu já deixo uma sugestão e um desafio aí para vocês. Se você tem o Data House já modelado, você desconfia que está meio devagar, sobe o teu modelo de dados no Autonomous, do jeitinho que ele está, não precisa mudar nada, sobe os teus dados e o teu modelo, vê o que acontece. Mais de 80% das vezes, a gente vê que tem uma melhora significativa do desempenho daquele teu modelo de dados, do teu Data House, simplesmente pelo fato de estar sendo executado pelo Autonomous Data House. E na camada de apresentação, eu estou sugerindo a gente utilizar Oracle Analytics Cloud nesse desenho. Então, de pontos fundamentais aqui, percebam que aqueles elementos primordiais de arquitetura permanecem. Origem de dados, integração, persistência e apresentação. Na persistência, eu abri dois leques de serviço em nuvem. O primeiro deles, o Object Store, e o segundo deles, o Autonomous Data House. E aí eu vou mostrar para vocês na sequência, duas formas da gente talvez começar a executar projetos. Uma delas, que é a primeira, vou falar mais de Data House, vou chamar de Data House moderno, e depois eu falo do Data Lake. Para você ler esse slide, lembra que o que está em branco é o teu projeto, é o teu desenvolvimento. O que está em vermelho é a tecnologia. Peguei os teus ETLs e estamos rodando em Oracle Data Integrator em nuvem. Peguei o modelo de dados que se tem e já fizemos duas coisas. Um, mudamos a tecnologia para um serviço chamado Oracle Autonomous Data House. Mas eu também fiz um ajuste aqui de modelagem. Percebam que no modelo dimensional de dados, eu não tenho aqui aquela terceira forma normal. Eu tenho uma área de stage, tenho um modelo dimensional. E lembra que eu falei para compartilhar as dimensões entre as tabelas fato? Fizemos o dever de casa, compartilhamos todas as dimensões com as tabelas fato. Você vai ter um modelo parecido com esse aí, que é a famosa constelação de dados. Então quando você tem uma constelação, seu modelo se parece com esse. Mas eu também sei que nem todo mundo vai ter tempo para fazer isso. Então, deixo aquele desafio mais uma vez. Carregue do jeito que está lá e vamos ver o que acontece. Você vai ter um resultado bem interessante, muito provavelmente. E na ponta, estou trazendo as visualizações deste Data Warehouse, nesta camada de apresentação que usa o Oracle Analytics Cloud. Essa linha aqui, meus amigos, tem mais a ver com modernizar um Data Warehouse que já existe. Posso fazer uma intervenção mínima de modelagem, se eu tiver o tempo para isso. Ou então, não preciso fazer, carrego o Data Warehouse, o modelo de dados e os dados do jeitinho que está lá. E a gente vai ver a mágica da tecnologia em nuvem acontecendo com o Autonomous Data Warehouse. Lembra que eu te falei que modelagem e persistência andam juntas, mas não são a mesma coisa? Deixa eu te mostrar esse Data Lake aqui. Percebam que no quadro das tecnologias eu não mudei nada. Eu continuo com o ETL, eu continuo com o Autonomous Data Warehouse e continuo com o Analytics Cloud na visualização. Mas se eu fizer uma carga direta para o banco de dados, vocês verão que, sem ter a modelagem, eu criei um Data Lake. Aí alguém vai me perguntar, poxa, mas você carregou JSON, XML, arquivos de dados espaciais, grafos, para o banco de dados, posso carregar ou eu posso deixá-los naquela área do Object Store, que será mapeada por esse Autonomous. Então percebam que aqui, de propósito, para provocar nossa discussão, eu estou utilizando uma tecnologia que tradicionalmente obriga a gente a pensar em Data Warehouse, mas ela serve para fazer um Data Lake e faz muito bem. Mas beleza, eu sei que vocês vão me falar assim, não, mas, poxa, você trabalha na hora, com tal de camiseta vermelha, né? Então eu quero um Data Lake. Então eu falei, tá bom, meu amigo, isso aqui é um Data Lake. Mas a gente também pode fazer este Data Lake aqui. Aqui sim, eu tenho tecnologias tradicionalmente utilizadas por Big Data. Um pacote da Cloudera, para a gente trabalhar com Hadoop, com Spark. Posso combinar isso com o Data Warehouse, tenho um catálogo de dados. Na parte de integração de dados, além de ETLs e replicação, eu tenho streaming. Então posso ter um Kafka, posso ter um serviço para rodar um job, Park, para fazer uma carga de trabalho. Então aqui percebo que a gente deu mais um nível aqui de modernização no desenho de um Data Lake e de um Data Warehouse. Nós temos uma tendência muito grande de combinar elementos de Data Lake e de Data Warehouse. E se a sua empresa já está neste nível de maturidade, possivelmente você vai ter um desenho de arquitetura parecido com esse daqui. Onde você tem uma tecnologia de persistência relacional, combinada com uma persistência não relacional. Do lado direito, você consegue entregar relatório, os dashboards e também fazer seus projetos de Data Science. Todo mundo quer abrir um notebook em Python e fazer uma rede neural, né? Então você consegue fazer isso. E ainda você pode embarcar a inteligência dos teus modelos ou dos teus relatórios, dos teus dashboards, em uma aplicação. Neste desenho aqui de arquitetura, um pouco mais. Eu vou usar a palavra evoluída, mas aqui na verdade o que eu quero dizer é que nós temos um sabor diferente. A sua evolução, ela pode seguir diferentes caminhos que não são excludentes em termos de tecnologia. Então por isso que é importante ter em mente que modelagem, arquitetura e tecnologia, embora caminhem juntos, não necessariamente é a mesma coisa. Vou deixar mais uma vez aqui meu contato. Fiquem à vontade para me adicionar no LinkedIn. Esta apresentação de agora está disponível no meu GitHub. Então esse QR Code do meio, você consegue já fazer o download desse arquivo. E se você quiser acompanhar a trilha Inovação com Dados em Nuvem, entra no nosso grupo. A gente costuma fazer postagens quase que diárias lá de conteúdos em português. E até o nosso próximo evento. E até o nosso próximo evento.